E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Tô aqui, então, pra gravar mais um vídeo pra vocês fazendo análise, cara, de redações que tiraram mil na prova do Enem, tá legal? Então, eu vou dizer pra vocês, desde agora já, que é o meu primeiro contato com essa redação, eu não li ela, eu só montei aqui e vou fazer a leitura junto com vocês pra nós ir fazendo essa análise junto, tá? Das estruturas, do que esse aluno usou, quais as estratégias argumentativas que ele usou pra conseguir tirar mil na prova de redação do Enem, tá legal? Então, acompanha o vídeo que, com certeza, vai te ajudar muito aí. Roda a vinheta! Então, gente, como eu disse pra vocês, vamos fazer hoje a leitura de uma redação que tirou mil em 2020. Não tive contato com essa redação ainda, é a primeira vez que eu tô lendo ela com vocês, tá? E vamos fazer as análises juntos. Então, é um vídeo simples aqui, não tem muitos efeitos especiais, não é muito curto também, né? Porque não tem como fazer uma análise mais detalhada de forma curta. Mas eu espero que ajude vocês aí a ver os detalhes, a ver as estruturas, e a ver os momentos que ela usa determinada questão e outras questões, tá legal, gente? Beleza? Vamos lá! Essa redação, então, é da Isabela Sampaio. Vou pegar uma canetinha aqui pra nós. Que tirou mil em 2020, que era a redação do Enem. Qual era o tema, vocês lembram, né? Que era estigmas associadas às doenças mentais no Brasil, tá? Então, esse era o tema que a Isabela lá consegue tirar esses mil, né? Que é a nota tão sonhada de tantos alunos. Eu vou colocar aqui. Os estigmas associados às doenças mentais. Doenças mentais. Vamos dar uma lida, então, na redação no Brasil. Vamos dar uma lida na redação pra gente ver como que a Isabela, então, ela fez aí as estratégias dela pra tirar essa nota aí tão bacana, tá? O filme O Coração da Loucura, que narra a história da psiquiatra Nise da Silveira, retrata a desumanização sofrida pelos indivíduos que possuem psicopatologias, o que dificulta a realização de tratamento adequado e a inserção social destes. Muito bom, cara. Aqui, ó, termina a introdução dela, o contexto inicial, quer dizer. E ela já vai logo pra inserção do tema e a inserção da tese dela. Então, ela traz o filme, que é O Coração da Loucura, né? Que vai falar a história da Nise da Silveira, um filme que não é tão recente, mas que legal que ela lembrou na hora. E olha que legal como ela faz pra inserir esse filme. Então, ela traz, ó, o filme O Coração da Loucura, entre aspas. E aqui ela usa, ó, um travessão, ó, pra explicar um pouquinho já do filme, ó, que narra a história da psiquiatra Nise da Silveira. De novo, outro travessão, ó. Então, esse verbo aqui, ó, retrata, tá ligado ao filme, ó, o filme retrata. Então, tá vendo? Ela intercala uma explicaçãozinha entre o verbo e o sujeito. Muito bacana. Retrata a desumanização sofrida pelos indivíduos que possuem psicopatologias, o que dificulta a realização de tratamento adequado e a inserção social destes. Talvez eu trocaria esse destes aqui, tá? E colocaria, sei lá, um pronome possessivo ou qualquer outra coisa, um pronome pessoal, a inserção social deles. Ou talvez inverteria, mas não tá errado, tá? Porque aqui esse destes, ela usa como proximidade, tá? Tá bacana, um contexto inicial bem bacana. E aí ela traz um operador argumentativo, ó, nesse sentido, vírgula. A temática da obra, olha que bacana como ela liga, ó. A temática da obra está intimamente relacionada à sociedade brasileira atual. Isso aqui é bacana, ó, gente. Por quê? Porque o tema é atual, é de 2020. Então, ela liga o contexto inicial dela à sociedade brasileira atual. Ela explica isso. E aí, aqui, ó, ela vai trazer o tema, ó, visto que o estigma associado às doenças mentais, qual é a tese dela? É um problema que restringe a cidadania no país. Uma tese curta, uma tese curta, porém bem eficiente, tá? Porém, eficiente. Eficiente. Ou seja, ela dá a opinião dela de forma rápida, sucinta, bem concreta, tá? É um problema que restringe a cidadania no país. Com efeito, hão de ser analisadas as causas. Então, ela vai optar por duas causas que corroboram esse grave cenário. Primeira, desinformação, argumento 1, e a mentalidade social, argumento 2. Muito boa a introdução dela, bem rápida, bem sucinta, bem concreta, não tem problema de estrutura sintática também. E olha que bacana, gente, outra coisa que é importante vocês verem aqui, ó, como que ela, a estratégia que ela usa para citar os dois argumentos, ó, porque ela vai dizer, ó, é um problema que restringe a cidadania no país, com efeito onde ser analisadas as causas que corroboram esse grave cenário. Dois pontos. Ela não opta por uma comparativa tanto quanto, seja, seja, e é uma técnica eficiente, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, os dois pontos. Quando quiser explicar algo, tá? Como explicativa, vou colocar aqui, ó, explicativa. Explicativa é um ótimo recurso. Ótimo recurso. Então, na verdade, ela já adianta ali, né? Ela vai, ela deixa claro para mim, que sou o leitor, que ela vai falar sobre a desinformação no parágrafo 1 do desenvolvimento e sobre a mentalidade social no parágrafo 2 do desenvolvimento, tá? Então, vamos ver se é isso mesmo que ela faz. Olha que bacana, cara. Eu marquei ali para vocês o tópico dela. Vamos ver o que ela coloca no tópico dela? Ela vai colocar assim, ó. Nesse viés, é necessário pontuar que a falta de informação acerca das doenças mentais precisa ser superada. Bacana, cara. Um tópico curto, mas que já traz aqui, ó, a informação que ela coloca como argumento 1, ó. Então, qual é a afirmação dela? Ela, ó, começa com um operador argumentativo, fazendo a retomada no que ela acabou de falar. Olha que bacana. É necessário pontuar que, então, a falta de informação acerca das doenças mentais precisa ser superada. Então, um tópico bem simples, uma afirmação inicial, simples, mas, de novo, eficiente, tá? E ela já deixa claro o que ela colocou como argumento 1. A esse respeito, olha que legal elemento coesivo, vírgula, o jornalista André Trigueiro, vírgula, em seu livro Viver é a Melhor Opção, vírgula, afirma que parte expressiva dos cidadãos portadores de alguma disfunção mental possui dificuldade em viver de forma mais saudável devido à falta de conhecimento sobre sua condição. Bacana, cara. Então, aqui, o que ela traz? Eu vou marcar em cores diferentes para vocês. Deixa eu botar esse amarelo aqui, ó. Então, daqui até aqui, ela vai trazer o repertório dela, nesse amarelo aqui, que é bem bacana, um livro que não é muito comum os alunos usarem, né, de um jornalista que vai falar sobre a questão da doença mental, que ela conseguiu associar. E aí ela vai usar outro operador muito bacana, deixa eu colocar um vermelhinho aqui para vocês, olha só. Sob essa perspectiva, muito bacana, anotem aí para vocês, porque retoma, né, ele funciona como um elemento de progressão temática, porque ele retoma o que foi dito e ele dá a entender que vai avançar. Muito bacana. Então, aqui, cara, nesse segundo momento, vou marcar em cor diferente para vocês também, ele vai trazer aqui, ó, a Isabela vai trazer o que a gente chama de exemplificação. Só que o que é bacana? A Isabela, ela exemplifica, mas relacionando a obra. Então, ela diz, ó, tal qual como denunciado, ó, tal como denunciado por André Trigueiro. Olha que bacana. Então, ela une duas vezes, né, o sob essa perspectiva e o tal como. Ela diz, olha, não citei essa obra solta. E aí ela continua. Vou botar vermelho de novo para nós aqui. E, dessa forma, embora a psiquiatria e a psicologia tenham avançado no que diz respeito ao controle dos sintomas das psicopatologias, vírgula, o fato de esse tema ser silenciado impede que muitos tenham acesso à saúde mental e faz com que o sofrimento psíquico seja reduzido a uma frescura ou sentimento passageiro. E olha que bacana, cara, aqui de novo, ó, vou botar em outra cor para nós aqui, ó, ela vai usar de novo um exemplo do cotidiano. E aí ela usa, inclusive, uma linguagem para aproximar aqui o leitor, que é o corretor, do texto de um jovem, né? Ela vai usar um exemplo do cotidiano. Então, ela aprofunda essa linha argumentativa que ela está trazendo. Primeiro, ela cita a obra, porque, se vocês perceberem, ela opta por mais períodos, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco períodos. Inclusive, está bem grande esse parágrafo, tá? Mas ela opta por cinco períodos. Então, ela traz a obra, faz uma relação com a obra, que é nessa parte aqui, ó, vou colocar em vermelho, ó. Aqui, ó, está o repertório dela, ó. Repertório. Logo nessa parte aqui, ela aprofunda, aprofunda o repertório. Relacionando. Relacionando ao tema. E aí, olha que bacana, porque daí não deixa solta essa citação. E aí, cara, logo depois, né, ela vai trazer outro exemplo. Porque aqui tem um exemplo, que é o exemplo 1. Olha que bacana o exemplo 1. E aqui tem o exemplo 2, que é um exemplo do cotidiano. Dizendo, na verdade, que por falta de conhecimento, é um exemplo do cotidiano. O que a gente chama em redação, ou linha argumentativa, ou estratégia, de argumento de consenso. Argumento de consenso. Ou seja, é aquela verdade que está na sociedade, né, que mais ou menos todo mundo pensa igual e sabe como é que é. E aí, no final, ela vai concluir, ó. Ela deixa claro isso para o corretor, ó, botando um operador argumentativo de conclusão. Olha só que bacana, ó. Assim, enquanto a desinformação, ó, para unir de novo ao tópico dela. Então, aqui ela une de novo. Isso é muito importante vocês prestarem atenção, ó. Se mantiver, o Brasil permanecerá distante da inclusão dessa parcela da sociedade. Olha que bacana, cara. Então, olha só. Ela usa uma estratégia argumentativa muito eficiente, porque o que ela faz? Primeiro, ela vai pegar o repertório dela e ela vai colocar esse repertório ampliado no segundo período. Trazendo um exemplo e relacionando com o tema. Ela traz o segundo exemplo do cotidiano e ela conclui. Muito bacana esse parágrafo. Mas o que é importante, ó. A gente tem, ó, falta de informação e a desinformação que está lá na introdução. E ela está sempre associando isso ao tópico, ó. Por quê? Porque isso aqui que está no tópico, a gente chama de núcleo. Ou seja, é o aspecto principal que vai ter que ser discutido nesse parágrafo. E é isso que os alunos, muitas vezes, eles acabam se perdendo, tá? Por quê? Porque ela vai trazer de novo, ó. Desconhece. Então, ó, falta de conhecimento ou desconhecimento. Tá vendo? Ela sempre está associando ao núcleo do tópico dela. Que é o argumento 1 que vai ser ampliado aqui no parágrafo do desenvolvimento, ó. E ela continua. A respeito do sintoma silenciado, impede que muitos tenham acesso. E faz com que o sofrimento seja reduzido a uma frescura. Ou sentimento passageiro. De novo, falta de conhecimento, ó. Por falta de conhecimento, as pessoas acabam, na verdade, achando que é frescura. Por exemplo, tá vendo? Muito bom esse parágrafo. E o tópico dela, que ela tem de núcleo, que é a falta de informação, ela sempre está desenvolvendo aqui. Então, legal esse parágrafo aqui da Isabela. Vamos ver o outro? Ademais, a mentalidade social. Olha aqui, ó, o argumento 2 dela. Já no tópico. No tópico. Logo, ela já deixa claro que ela tem um projeto de texto preconceituosa, existente no território nacional, dificulta a superação dos estigmas no que tange as disfunções mentais. Então, ela vai dizer, ó, a mentalidade social, ela é preconceituosa. Esse aqui é o núcleo dela. Então, ela vai ter que falar aqui no parágrafo sobre isso aqui, ó. O preconceito relacionado à questão da mentalidade social, ou seja, do que rola na sociedade. Qual é a mentalidade da sociedade, no geral, sobre as doenças mentais, tá? Operador argumentativo, ó. Nesse cenário, o sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, vírgula, em sua obra O Homem Cordial, vírgula, expõe o egoísmo presente na sociedade brasileira, travessão, que tende a priorizar ideias particulares em detrimento do bem-estar coletivo, ponto. Então, aqui, vou marcar em cor diferente, tá? Vou botar um verdinho pra vocês aqui, ó. Ela vai trazer o repertório dela, que é o Sérgio Buarque de Holanda, tá? E aqui nesse travessão, muitos alunos me perguntam, ele tem a mesma função sintática da vírgula. Ele é mais um recurso estético, tá? Então, aqui, ela traz o repertório dela. Repertório. Tá? Muito bacana, ela consegue unir esse repertório ao tópico frasal dela, ao núcleo do tópico frasal dela. E também, na verdade, ela traz e aprofunda um pouquinho mais. Então, essa é a característica da Isabela, ó. Ela traz o repertório, ela aprofunda um pouquinho mais. Desse modo, observa-se que as doenças mentais são frequentemente associadas à incapacidade ou fraqueza por destoarem do ideal inalcançável de perfeição cultivado no ideário nacional. Ou seja, vou colocar aqui, mentalidade social. Mentalidade social. Tá vendo, gente? Que bacana. Vírgula. O que faz com que muitos cidadãos sejam alvo de preconceito. Ó, o núcleo do tópico frasal dela tá aqui, ó. Preconceito. Que ela colocou lá em cima, ó. É o núcleo do tópico. Então, ela une essa questão de ideal inalcançável de perfeição com o preconceito. E exclusão. Vírgula. Fatos que demonstram o egoísmo ainda presente na mentalidade brasileira. Olha aqui, ó. Mentalidade social. De novo, o núcleo do tópico, tá? E aí, o que a Isabela faz nesse terceiro? De novo, ela vai trazer um exemplo. Vou botar aqui em azul pra vocês, ó. Que começa aqui, ó. E vai até aqui. Um exemplo do que acontece e o porquê acontece. Só que o bacana é que esse exemplo, assim como ela faz no outro parágrafo, um exemplo do cotidiano, cotidiano, relacionado, e isso aqui é importante, relacionado, ao repertório, cara. Ao repertório. E ao núcleo do tópico. Do tópico frasal. E aí, cara, por que isso? Porque ela fala o que acontece. E bacana. No final, ela vai concluir, ó. Por conseguinte, ou seja, a consequência, Evidencia-se a necessidade da construção de valores empáticos e solidários no Brasil. Dois pontos. Fator imprescindível na construção de uma sociedade igualitária e democrática. Perfeito, cara. Por quê? Porque ela vai falar sobre empatia de novo pra quebrar esse preconceito, que é o que ela traz lá no início do parágrafo dela, tá, gente? Então, ficou muito bom o parágrafo dela de novo. E quando eu falo em exemplo do cotidiano, os alunos acham que tem que contar uma história. Não, não é isso, cara. Exemplo do cotidiano é quando tu pega algo do cotidiano e tu consegue transformar em uma linguagem formal pra colocar no teu texto, sabe? Então, exemplo do cotidiano é vários. Não precisa contar uma historinha dizendo assim, ó. Ah, e uma vez, lá na minha cidade, um titio deu um tiro no menino que foi apenas roubar uma bergamota. Não, não é isso que eu quero saber, cara. Eu quero saber como tu coloca isso dentro de um texto. Então, tu vai dizer, ó. Um dos exemplos de que o armamento não é eficiente são os vários casos de mortes por uso de arma de fogo por motivos banais em cidades do interior. Ponto, tá vendo? Eu dei um exemplo do cotidiano. É isso, inclusive, isso aproxima o texto de vocês do corretor, tá? E ficou muito bacana. Então, a característica da Isabela é sempre unir o repertório a o que ela vai colocar como exemplo ou a próxima parte argumentativa. E aqui uma coisa importante que vocês têm que... Hierarquia argumentativa. Tem que ter uma hierarquia, gente. Um dos argumentos, ele tem que ser mais concreto e mais amplo, mais cisudo do que o outro. A gente não pode trocar esse texto aqui de lugar, pegar esse período aqui, ó, que é a conclusão dela, que eu vou marcar em amarelo pra vocês, ó. A gente não pode pegar esse período aqui e botar lá no início do parágrafo e o texto continuar fazendo sentido. Por quê? Porque daí tem alguma coisa errada. Porque esse texto tem uma cronologia e argumentativa. E por isso que eu falo isso. Então, é muito bacana, tá? O segundo parágrafo da Isabela também, tá? Que ela deixa claro logo de início o tópico dela, traz o repertório, vai colocar um exemplo do cotidiano mais ligado a esse repertório e ao núcleo do tópico. Isso é muito importante. Porque se tu colocar o núcleo do tópico aqui, ó, e não souber desenvolver esse núcleo do tópico, o teu texto não vai ficar bom. Porque aí tu não vai ter um projeto claro de texto, tá? Então, o que tu coloca no teu argumento, um, ele tem que ser pensado antes, as causas ou causa e consequência. Tem que ser pensado antes, porque tu vai ter que falar sobre aquilo, ou melhor, escrever. Tá bom, gente? Vamos ver a intervenção da Isabela? Portanto, o Ministério da Educação, o agente, né, deve promover a ação a informação segura a respeito das doenças mentais desde os primeiros anos da vida escolar por meio da adição, que é o modo ou meio, de uma disciplina de saúde mental à base nacional curricular. além de realizar campanhas informativas na mídia, que seria aqui o nosso detalhamento, né? Detalhamento, que é uma informação a mais. Então, ela resolve adicionar mais uma informação aqui ao modo ou meio, visando a plena educação psicossocial da população, que é aqui a finalidade. Finalidade. Muito bom. Já temos um repertório completo. Um, dois, três, quatro, cinco elementos, tá? E no Enem, vocês não esqueçam que é legal fazer duas intervenções, tá? É legal fazer duas intervenções. Intervenções para resolver resolver os dois problemas, né? Ou seja, resolver os dois problemas. Os dois problemas, que tu levantou lá na introdução, os dois problemas levantados na introdução. na introdução. Na introdução. Mas, somente o mais completo será avaliado. Tá, gente? Então, completo será avaliado. Então, gente, pode fazer dois, deve fazer dois, mas só o mais completo vai ser avaliado. Aqui, então, ela já tem duzentos na competência sim, porque já está completa. Mas ela resolve fazer mais um, ó. Somado a isso, o Ministério da Saúde, a gente, pode dirimir o preconceito, que é a ação, embora não tenha muito uma ação ali, né? O certo é dar uma ordem, tá? por intermédio, modo, da divulgação de vídeos em suas redes sociais, que contenham a história de portadores de doenças mentais, ressaltando a necessidade de desenvolver a empatia e o respeito, detalhamento, detalhamento, a fim de que finalidade. Finalidade. A fim de que a sociedade seja mais democrática e inclusiva. Com essas medidas, operador argumentativo bacana aqui, coração da loucura será apenas um retrato passado do Brasil, que será socialmente justo e promoverá de forma efetiva a saúde mental de seus cidadãos. Muito bom aqui a intervenção dela, tá? E esse finalzinho aqui que começa aqui, ó, e vai até aqui, é o que eu chamo de frase de bolo, né? Que é o final feliz, né, gente? Aquele finalzinho. Ai, assim o Brasil será um país justo, democrático, né? Mas é legal colocar, final feliz. Bacana, né? O frase de bolo. Isso aqui foi o que eu inventei. Frase de bolo. Bacana, então, ela resolve fazer dois completos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, tá? E aí a pergunta pra vocês, que às vezes pode gerar desconto na competência três. A Isabela consegue resolver os dois? Qual eram os dois argumentos da Isabela? O um era desinformação. Desinformação acerca das doenças mentais. E o dois, qual era da Isabela? a mentalidade social, mentalidade social, preconceituosa. Então, olha só que bacana. Ela resolve os dois? Vamos ver a desinformação? Resolve, porque ela vai dizer o seguinte, vou colocar em outra cor aqui pra nós, ela vai colocar, deve promover a informação segura a respeito das doenças, ou seja, informação pra combater o quê? A desinformação. Colocando uma disciplina de saúde mental à base nacional curricular. Além de realizar campanhas informativas. De novo, então a gente combate a desinformação com informação. Resolveu o primeiro problema que ela levantou lá no texto? Resolveu. Vamos ver o segundo, mentalidade social, preconceituosa. Vou botar em outra cor aqui pra nós. Vou botar esse roxinho aqui, ó. Somado a isso, o Ministério da Saúde pode dirimir o preconceito. Olha aqui, gente, ó. Preconceito. Então, a mentalidade social é preconceituosa? Vamos ter que resolver o preconceito. E como que ela faz isso? Por intermédio da divulgação de vídeos em suas redes sociais que contêm a história de portadores de doenças mentais. Ressaltando a questão da empatia, que é o que ela usa no desenvolvimento 2 dela como forma de tentar amenizar o preconceito relacionado às doenças mentais. Então, ela resolve o segundo problema? Ela tem uma proposta de resolução? Tem uma proposta de resolução. Show, galera! Então, espero que tenham gostado da leitura. Eu também fiz pela primeira vez esse texto aqui. Está muito bom, tá? Diga-se de passagem. Eu gostei bastante do texto. E o que dá para perceber em relação às redações do Enem de 2020, que tiraram mil, é um aumento ou um aprofundamento no teor argumentativo do desenvolvimento. Vocês perceberam que o desenvolvimento dela está grande, o primeiro, e o segundo, então, tem que fazer uma letra pequena. E, além de tudo isso, ela sempre relaciona o repertório dela a um exemplo. Esse exemplo está ligado ao repertório e ao tema. E, assim, ela vai construindo uma hierarquia argumentativa. No final, ela resolve, tem uma proposta de resolução para os dois problemas e termina com a famosa frase de bolo. Tá legal, gente? Espero que tenham gostado, tá? Fiquem com Deus aí. E acompanhem o canal, que tem sempre vídeo para ajudar vocês. Façam essas anotações, gente, no caderno de vocês. Façam, escrevam algo parecido aqui com o que a gente está vendo para desenvolver as habilidades de vocês relacionadas à redação. Tá legal? Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.